Boa tarde, pessoal! O frio chegou e chegou aquela época que as pontas do cabelo fica toda ressecada e mastigada. Se o seu cabelo for como o meu, com certeza as pontas ficam toda ressecada e mastigada nesse frio. Então, hoje eu vim falar pra vocês sobre esse reparador de pontas que é super baratinho e é uma ótima opção pra quem tá com o orçamento apertado pra passar no cabelo. Porque, ó, as pontas do cabelo fica toda ressecada no frio. Então, eu tenho esse reparador de pontas, não comprei esse ano, comprei o ano passado, o ano retrasado, eu acho. Já vai até vencer, mas já tá acabando, ó. Dá pra ver que tá bem pouquinho. Já pedi outro, vai chegar outro pela internet, mas enquanto não chega eu estou usando este mesmo. Vou mostrar pra vocês como eu uso. O certo, o recomendado, os especialistas recomendam, né, quem cuida de cabelo, que o certo é passar três vezes ao dia. Eu não tenho esse costume de passar reparador nas pontas três vezes ao dia, mesmo porque o meu cabelo é cacheado. Então, no calor é muito difícil eu fazer chapinha. Gente, eu faço chapinha só no frio mesmo, porque é mais prático, né, porque no calor eu tento lavar o cabelo todos os dias e não vivo de chapinha no calor. No calor, na verdade, eu evito secador e chapinha. Só fico lavando os cabelos mesmo e deixo ele cacheado. Olha o brilho que fica no cabelo com esse reparador de pontas, gente. Além dele deixar as pontas com aspecto mais saudável, porque não deixa o cabelo saudável. Vocês entenderam que é pra tipo só dar aquela visão de um cabelo mais bonito, né, gente? Que ele não vai sair na rua com o cabelo todo esfarelado. Ele abaixa o frizz. Quem não gosta de muito frizz no cabelo, eu não gosto. Eu não gosto nem do calor, porque o meu cabelo é cacheado, né, gente? Imagine frizz no frio. É pra acabar. Então, é isso aí. Esse reparador é uma ótima opção pra quem quer, precisa de um reparador de pontas, mas não quer investir no reparador de pontas caro. Este é uma ótima opção. É barato. Cabe no orçamento de todo mundo. Se eu não me engano, ele tá R$7,00. Não lembro quanto que eu paguei, mas deve tá isso. Na época, eu devo ter pagado R$5,00. Mas ele faz a mesma função que os caros. É claro que se você tiver condições de comprar um melhorzinho, né? Mas esse, pra mim, é o que tá valendo. É o que tá servindo, que é o que eu tô usando. Deixa as pontas com aspectos mais bonito, mais saudável e bem tratado, né, gente? Além de deixar o cabelo cabelo brilhoso, com um belo balanço. Pra quem não gosta de cabelo oleoso, o certo é não usar. Eu não me importo com isso de cabelo oleoso, por quê? Meu cabelo é ressecado. Então, pra mim, quanto mais óleo, melhor. O meu cabelo, na verdade, precisa de muito óleo. Eu não tenho o costume de usar reparador de pontas três vezes ao dia, como indicado. Mas o certo é usar três vezes ao dia. Vou tentar, pelo menos no frio, usar ele de manhã à tarde e à noite. E é isso aí, gente. Se vocês quiserem saber de mais dicas, é só se inscrever no meu canal. Depois eu venho trazer a resenha do meu outro reparador de pontas que eu comprei, e que ainda não chegou. Ele precisa chegar logo, porque esse já tá acabando. Olha, tá bem no finalzinho. Se ele não chegar até amanhã, eu vou ficar sem reparador de pontas, porque eu acho que esse só dá até amanhã mesmo. Ele, eu gostei dele, por quê? Porque eu posso usar o cabelo solto, né? Porque não vai ficar aquele fuá. Ele dá aquele, aquela leve desmaiada no fio, deixa o fio alinhado. É um reparador de pontas como qualquer outro. A única diferença é que você vai pagar um pouco mais barato nele. E isso é bom pra quem não pode comprar um mais caro. Essa é uma ótima opção pro inverno. Não fiquem sem reparador de pontas, hein, gente? Porque senão é tesoura na certa, porque fios ressecados ninguém merece. O meu cabelo tá ressecado, o meu cabelo tá precisando cortar, mas por enquanto eu vou usar o reparador de pontas. Depois eu passo a tesoura quando eu me sentir preparada pra isso. E é isso aí, até outro dia, até outro vídeo. Se inscreva no meu canal. E tchau!